pessoal criar peixe em tanque é muito complicado vou dizer a vocês, se for para eu criar aqui do jeito que está ficando tem que trocar a água umas 5 vezes por semana eu deixei esse tanque aqui meio e completei a água está com 2 dias, quando for já amanheceu um peixe morto ali então eu vou secar ele vou pegar esses peixes que tem aqui, tem na faixa uns 300 por aí eu vou secar ele, vou pegar esses peixes que tem e vou levar para o barreiro porque não tem como não, então automaticamente eu estou deixando uma bomba ligada, só vem aqui agora para umas 4 horas da tarde, eu acredito que dá, está o suficiente estou deixando uma bombinha dessa aqui ligada e 3 mangueiras descendo para baixo aqui tem 3 mangueiras tirando água, ele ficando menos de meio um pouquinho eu entro dentro e tiro essa água aqui pessoal não é desperdiçada não viu essa água aqui ela desce direto para as bananas aqui vai descer direto para as bananas aqui e sai descendo de uma para a outra aí e o mídia está desse jeito aqui o mídia eu vou ajeitar um canto para chamar o rapaz no trator para relar ele quando eu for relar eu filmo para vocês que o coxo caiu aqui eu vou pegar um tijolo para eu botar aqui para ficar um espaço pessoal para entrar lá na verdade né tem que tirar esses peixes daqui porque não não vou ficar perdendo né vou tomar em questão pessoal amanheceu morto Jorge isso aqui ó quando tem outros aves esquentando só não dá para ver não daí eu tenho certeza que não dá vou tentar tirar tudo que der para tirar aqui pessoal na barragem acaba não perde não e aqui está sempre perdendo sempre trocando a água que meu estou e sempre perdendo não dá para entender não não gostei não da da invenção aqui só vou escolar com o tijolo aqui eu tenho espaço para entrar ar só que a bomba caiu ó aqui se chover não tem problema não eu tentei pegar com esse mosquiteiro aqui pessoal fiz um engenhoca aqui ó tentei pegar com esse mosquiteiro mas não veio um não veio nenhum tem um panga peixe panga aqui que veio no meio do futebol só que ele está muito pequeno eu vou deixar ele aqui porque ele respira fora d'água na verdade ele respira fora d'água e respira dentro d'água aí ele vai ficar aí mesmo por enquanto até estar maiorzinho para soltar na barragem e aqui esse aqui está vindo da bomba pessoal estou aproveitando para aguar as goiabas aqui ó aguardando as goiabas e aguardando as parceiras de cana aqui pessoal esse pé de goiaba branca aqui botou muita goiaba mas em compensação o bicho está furando ela olha olha deu um bocado de bisourinho que furou ela eu não passei veneno tá só hoje as coisas tem que ser tudo com veneno eu não passei veneno o bicho está furando ela aqui aqui mais uma e vou conseguir tirar não caiu uma vou tirar a outra esse dia esse dia estava sem gravar vídeo foi por falta de tempo viu eu chegava aqui no sítio e metia o pau fazer as coisas aqui e faltava tempo foi nada foi nada mais do que o tempo que faltou a noite cia a noite cia eu lembrava de gravar aí eu começava a fazer as coisas quando a noite cia pronto deixa esse aqui mais alto um pouquinho e aqui pessoal o objetivo do milho dentro do começo que eu falei é a paia não foi a espiga entendeu por isso que eu plantei junto a torceira de macaxeira aqui ó tô pensando em tirar essa torceira de macaxeira aqui pra relar o silo aqui mas ele não tá bom de relar ainda não olha ela aqui no começo deu uma espiga maiorzinha um pouquinho mas mais pra frente no meio como ficou muito junto é mais paia não sabe vou deixar ele começar a enxugar o caroço e quando ele enxugar o caroço aí é que eu revo os pés do tomate eu perdi o tempo de mudar ficou por aqui eu tô deixando por deixar mesmo a próxima planta de mim que eu plantar aqui aí o objetivo vai ser a espiga aí eu planto em vez de eu plantar fileira dupla aqui ó que eu plantei aqui ó aí eu planto só uma fileira aí ela vai dar bastante espiga porque aqui o objetivo foi a paia ó aí a fileira foi dupla mas graças a Deus e mesmo por um meio pessoal vai ter um bocado de camboeira boa também tá vendo ó mas eu não eu não pretendo quebrar não esse meio aqui não pessoal eu pretendo relar ele com tudo porque fica um cílio de primeira qualidade né dá pra engordar aí um monte de garrota ó tá vendo que vai ter um bocado de camboeira boa também ó e aqui três mangueiras descendo água três vezes vinte três vezes vinte sessenta oitenta 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 milímetros de água descendo aí ó já tá feito o riacho aqui ó aí pessoal aí mais tarde eu mostro pegando os peixinhos aqui pra vocês aqui ó agora eu vou embora trabalhar só vem pra aqui lá para uns três e meia para quatro talvez eu venha antes dar uma levadinha pessoal eu faço essas coisas assim o cílio é dependendo eu posso vender também mas eu não tenho tanta intenção de vender eu quero ter para comprar uns dois três boi maga aí e engordar né você não tá a coisa pior que tem você tá comprando essas coisas eu acredito que esse capim aqui eu vou relar ele junto com o cílio aquele lá pessoal eu não vou relar não eu tô deixando ele pra cana que eu quero plantar lá em cima perto da barragem tô esperando só afogar mais um pouquinho pra eu pagar umas duas horas de máquina lá pra fazer a limpeza do terreno lá depois que eu fazer a limpeza cercar olha aqui como vale a pena olha a altura do capim com a cana verde ó que nem vocês estão vendo aí tá vendo a cana dele aqui não tá seca olha a vantagem do capim azul olha tá vendo aí ó teve um covega aqui que disse que não era capim azul não aí quando agora ele viu e disse que agora eu tô vendo que é se não você não disse que não era olha pessoal qual é o capim que fica desse tamanho aqui ó aqui o pézinho de manga de umbu esse aqui é aquele capim lá que eu arrumei com o rapaz ó essas canas aqui pessoal eu tirei umas 20 canas daqui ó e relei fiz uma ração balanceada que eu vi fiz uma ração balanceada ela tá tudo relado junto com aquela carreira de milho aqui ó deu dois sacos aqui ó tá bem fermentado mesmo aqui a cana junto com o milho fica uma ração de primeira forte de primeira qualidade só que como aquela velha história tem que dar um salzinho junto também porque a cana é muito o milho já é doce né aí a cana é muito doce aí não pode tem que dar um salzinho para não dar enemia no gado jack olha o jack aí ó pessoal esse foi o vídeo que eu tava devendo a vocês que eu não fiz na semana da charca eu vou postar para vocês aí postei uns vídeo em hoje vai no buico também que não teve a feira de tá 15 dias né que não teve a feira esses postos aqui ó os postos das câmeras lá da barragem das outras que eu vou botar vou encher de concreto e deixar um fio passando por dentro dele aqui ó então tchau e obrigado fica todo mundo com Deus aí pessoal